Olá, meus irmãos e irmãs. Sejam bem-vindos ao canal Vinícius Siqueira. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui no canal e não esqueça de ativar o sininho das notificações. Todos os dias são postados vídeos abençoados aqui no canal para te abençoar. Vamos a mais uma palavra do Senhor. Pastor David Poyong Cho Renove sua vida de pensamento. Não fique restringido pelo pensar tradicional. Estude a palavra de Deus. Esta é uma pregação com a qual você pode renovar a sua mente e enchê-la de pensamento positivo e aprender a pensar em termos de milagres. O terceiro passo para uma mente renovada é que ela seja orientada para o êxito. Você deve permear sua mente com a consciência da vitória e com uma abundância de consciência. Deus jamais falha. De modo que se você estiver recebendo os pensamentos de Deus, sempre terá êxito. Deus jamais perde uma guerra. Ele é o vencedor eterno. Você deve ter a consciência da vitória. Deus jamais tem falta de coisa alguma. Você deve ter a abundância da consciência. Esta conscientização é importante. Se você tiver a conscientização da enfermidade, pobreza, doença e fracasso, Deus nunca poderá operar. Deus é o seu socorro, sua abundância, seu êxito. Deus é sua vitória. Se duas pessoas não estiverem de acordo, como poderão trabalhar juntas? Para andar e trabalhar com Deus, você deve, pois, enxertar os tipos de consciências de Deus à sua própria. Renove sua mente. Pense constantemente em termos de sucesso, vitória e abundância. Tendo renovado completamente seu processo de pensamento, então receberá a palavra rema de Deus. Ousadamente, assimile a palavra de Deus em sua vida de pensamentos. Por meio da oração, produza fé. Por meio da fé, poderá andar com a cabeça erguida. Ore somente para o Senhor. Embora não possa sentir nada. Embora possa não tocar nada. Embora seu futuro possa parecer escuro. Ainda assim, não tenha medo. Você está vivendo pelo conhecimento revelado. Está vivendo com novos pensamentos. Pensamentos de Deus. Pensamentos de sua palavra, a Bíblia. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Deus, Jeová, jamais muda. A palavra de Deus jamais cai ao solo sem cumprimento. Não podemos viver só de pão, mas da palavra de Deus. Somos os filhos justificados de Deus. Somos os filhos justificados de Deus e devemos viver pela fé. Em Jesus Cristo não há diferença de cor ou raça. Todos nós pertencemos a uma única raça. A raça de Jesus Cristo. Vivemos pelo seu pensar. Portanto, renove sua mente e reeduque sua vida de pensamentos. Pense grande. Tenha grandes objetivos. Você tem uma única vida para viver. Por isso, não se arraste no pó. Não viva com a consciência de fracassos. Sua vida é preciosa para o Senhor. Você deve alguma boa contribuição a este mundo. Jesus Cristo habita gloriosamente em cada cristão. Portanto, você tem recursos inesgotáveis em seu íntimo. Cristo é tão poderoso hoje quanto foi há dois mil anos atrás. Você pode renovar seu pensamento enxertando os pensamentos de Cristo em seu coração. Pensando positivamente. Pensando em termos de milagres. Desenvolvendo uma orientação ao êxito, à vitória e a uma consciência de abundância. Isso dá-lhe o fundamento do qual ver a palavra de Deus em sua mente. Renovando por completo. Então você verá ocorrer grandes milagres. Efésios 3,20 diz. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Conforme o seu poder que opera em nós. Chamo a isto de a lei de pensar e pedir. Muitas pessoas pensam que receberão pelo simples pedir. Deus dá resposta mediante sua vida de pensamento. Infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. O que você pensa? Você pensa pobreza? Você pensa doença? Pensa impossibilidade? Pensa negativamente? Pensa fracassos? Se orar dessa maneira, Deus não terá o canal pelo qual fluir. Qual é a sua vida de pensamento? Você renovou sua vida de pensamento? Deus está disposto a trabalhar abundantemente em sua vida. Mas será por seu meio de renovação de seus pensamentos. Você deve ler a Bíblia. Não a ler por costume ou prescrição religiosa. Não leia a Bíblia propondo novas formas legalistas de viver. Não leia a Bíblia por tradição histórica. Leia para alimentar a sua mente e mudar, portanto, toda a ordem de seus pensamentos. Para renovar totalmente sua vida de pensamentos. Encha o seu pensamento com a palavra de Deus. Então Deus poderá fluir livremente através de sua vida. E fazer por seu intermédio grandes coisas para a sua glória. Deus abençoe a todos. Não se esqueça aqui de se inscrever no canal. Ativar as notificações. Que Deus te abençoe grandemente, poderosamente. Em o nome de Jesus. Nos vemos nos próximos vídeos. Amém. Tchau, tchau. Tchau, tchau.